Olá, eu sou a Mariana, eu sou diretora do Internet Lab, que é uma organização que atua em pesquisa em direito de tecnologia em São Paulo, no Brasil. E o Internet Lab é uma das organizações apoiadoras desse Global Congress e eu sou líder da Tract Internet Policy. E eu venho aqui só para agradecer a todas e todos vocês que se engajaram durante essa semana no Global Congress Virtual, seja enviando mesas, moderando, participando como panelistas, participando como audiência, enviando perguntas, se o engajamento de vocês não teria sido possível. Eu queria agradecer também muito a Fundação Carisma, em especial Viviana Rangel e Carol Botero, que organizaram essa versão virtual com muito empenho e dizer que eu espero poder encontrar vocês em Cartagena no ano que vem. Até lá!